Você sabe o que é um fone de ouvido por condução óssea? Não sabe? Quer saber quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de acessório? Vem comigo que eu te explico tudo! Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Eu recentemente, depois que veio aqui o Leonardo, né, do Mind the Headphone aqui no Canaltech, eu não vou mentir que eu dei uma mergulhada, assim, nessa parte de som, de fone de ouvido e de headset nisso tudo, e eu fui conhecer um pouquinho mais sobre eles, né, os fones de condução óssea. E eu vou ser sincero, eu nunca tinha testado, inclusive eu testei, né, fiz alguns testes depois disso, justamente pra trazer esse vídeo aqui pra vocês, explicando, né, quais são as partes boas e as não tão boas quando a gente fala desse tipo de acessório. Bom, primeiro de tudo, explicando o que é um fone de ouvido por condução óssea. Basicamente ele é um fone, gente, como vocês estão vendo aqui, que ele não fica enfiado dentro do ouvido mesmo, sabe? Ele não fica aqui no ouvido, ele fica um pouquinho aqui na lateral do ouvido aqui, ó, bem nessa região aqui, próxima aqui do nosso maxilar. Exatamente como vocês estão vendo aí. E ele funciona, no caso, ele consegue transmitir esse som e tudo mais através dessas vibrações mecânicas que ele faz aqui nessa região. Basicamente ele pega essas vibrações mecânicas, leva até a cóclea, que é uma parte interna aqui do nosso sistema, né, aqui da nossa audição. E aí depois que é recebido na cóclea, ela transforma essas vibrações em sinais elétricas que são enviadas pro nosso cérebro e aí sim você escuta a música, você escuta o som exatamente do jeitinho que vocês estão vendo aqui. Só que é engraçado, né, porque ele não tá enfiado no ouvido, ele tá, que nem eu falei pra vocês, nessa região, que é uma região que, né, você acharia, poxa, como assim vai ter um fone de ouvido? Sim, vai ter um fone de ouvido que você não enfia no ouvido. Muito interessante. E como eu nunca tinha testado um fone de ouvido por condução óssea, eu fiz isso, que nem eu comentei com vocês, e teve muitos pontos que eu achei super interessantes quando eu falei, né, quando eu pude testar eles pela primeira vez, só que também teve alguns pontos que me incomodaram bastante. E na parte dos pontos que eu gostei, o primeiro ponto que eu achei super, hiper, tipo, muito, muito, muito legal quando a gente fala de fone de ouvido, que tem esse tipo de característica, né, de ter a condução óssea. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu uso fone de ouvido, eu tenho duas situações. Eu tenho a situação que eu gosto de usar um fone de ouvido que ele tampe bem ali os meus ouvidos, né, de preferência seja um headset, que seja, que ele tampe ali as minhas orelhas, que ele me dê realmente um abafamento do som externo e eu evite, né, eu não escute nada do que tá acontecendo lá fora. Mas eu também tenho a contrapartida disso, que é quando às vezes eu tô trabalhando no escritório. E quando a gente trabalha em escritório, meio que não dá, né, pra você ficar ali com um fone de ouvido e tudo tampando, porque as pessoas precisam conversar com você, precisam te pedir coisas. A gente precisa ter ali o convívio do ambiente, né, senão não faz sentido. E nesse caso eu achei que esses fones de ouvido ajudaram muito, porque eu conseguia escutar minha música, eu conseguia fazer as coisas que eu precisava fazer, sem que isso me atrapalhasse no som ambiente. O som ambiente continuava acontecendo. É como se tivesse uma música no fundo, sabe, tocando, tranquila, de boas, mas eu ainda estivesse conseguindo ali ouvir todo mundo, conversar, né, falar tudo com a galera, conversar com o pessoal. E isso pra mim foi um ponto muito bacana, porque como ele é um fone que possibilita, né, você ter esse tipo de interação, ele serve não só pra esse tipo de ambiente, como também pra situações, por exemplo, se é o tipo de pessoa que gosta de ouvir música, né, enquanto, sei lá, você pedala de bicicleta pra ir na sua casa na volta do trabalho, ou enquanto você tá andando na rua mesmo, tudo mais, você quer ter a noção ali do ambiente, do que que tá acontecendo. Eu, pelo menos, quando eu coloco o fone, qualquer fone, tá, não precisa nem ser um fone que tenha um cancelamento de ruído ativo, mas se eu coloco um fone que tampa o meu ouvido, acabou, tipo, eu não consigo escutar mais nada, pra eu escutar eu tenho que arrancar o fone, tipo, oi, tudo bem, agora eu estou te ouvindo. E isso eu achei bem legal, porque deixa a gente atento, né, que nem eu falei, ele faz com que você consiga escutar o ambiente à sua volta, o que pra mim foi bem bacana, e foi um diferencial do fone de ouvido por condução óssea. Segundo ponto que eu gostei bastante, principalmente pra quem costuma, às vezes, usar fone de ouvido pra fazer atividade física, por exemplo, algo do tipo. Como ele tem esse arco que vai por trás da cabeça, ele encaixado aqui na orelha, tudo mais, pra ficar bem próximo aqui, né, dessa região, ele fica mais firme. Então, diferente daqueles fones de ouvido, mesmo os fones intra-auriculares, tudo mais, dependendo ali, se você não tiver com a borrachinha ali do ouvido no tamanho certinho, às vezes, se você estiver correndo, fazendo alguma coisa, ou mesmo andando, ele pode escapar e pode cair. O que eu achei legal é que ele dá uma firmeza, né, pelo fato dele ficar nessa região, e facilita também, porque, que nem eu falei, você, mesmo se você andar, se você correr, se você tiver, às vezes, de bicicleta, na moto, em qualquer lugar, você vai conseguir usar ele tranquilamente, mesmo que você se movimente muito, porque ele vai estar um pouco mais seguro ali, ele, de fato, vai estar encaixado na sua cabeça, o que eu gostei bastante. Mas, como nem tudo é coisa legal, não é mesmo? Eu vou falar pra vocês que essas foram as únicas duas vantagens que eu encontrei em fones de ouvido de condução óssea, porque, no geral, eu achei que, assim, se você gosta de som, de fato, de ouvir música, tudo mais, pode ser que ele não seja o fone mais adequado pra você. E por que que eu digo isso? O primeiro ponto é, quando você usa esses fones de ouvido, que eles ficam aqui nessa região, é muito estranho, porque é exatamente como eu falei, né, eles têm aquela vibração, né, tudo mais, aqueles, é, a vibração aqui dos ossos da face, pra você conseguir ouvir a música, né, ter toda aquela parte da cóclea, tudo mais, que eu expliquei pra vocês. Só que, gente, é horrível, porque parece que tem uma mosquinha, assim, batendo em você, alguma coisa, parece que tem um bichinho te pinicando enquanto você tá com fone de ouvido. E, dependendo do volume, se você colocar o volume mais alto, mesmo que você coloque ali, meu, aí que o negócio vibra, e aí fica que nem eu falei, sabe? Parece que tem um bichinho andando aqui, e você fica que porcaria, meu Deus, que angu... Eu não gostei dessa parte. Essa parte, pra mim, foi uma das piores, porque, realmente, a vibração nos ossos da face, ali nessa região, é meio que angustiante, então eu não curti muito. Quando você usa ele ali, até 50% do volume ou menos, isso não acontece, porque a vibração é bem suave, e você não sente. Mas se você gosta de volume mais alto, pode preparar, porque sua cabeça vai ficar tremendo ali, as laterais, não é uma sensação muito boa, não. Além de tudo, segundo ponto, que também acaba não sendo muito legal quando a gente fala de fone de ouvido por condução óssea, qualidade do som. Por a gente estar falando de um fone de ouvido que não vai no ouvido, coisa estranha, né? Eu acho isso um tanto quanto estranho. Mas bem, por a gente estar falando deste tipo de fone de ouvido, meio que a qualidade do som não é a mesma coisa como se você colocasse algo dentro do ouvido que isolasse o som externo, entendeu? Porque, querendo ou não, o fato de isolar o som externo melhora a qualidade do que você ouve. Então é aquela coisa, principalmente na parte de agudo e grave, esquece, tá? Tipo, é inexistente, mesmo em músicas que o grave, assim, é bem acentuado. Você coloca ele, você fala, cara, cadê o grave? É um som seco que você não escuta nada direito, é uma coisa ali que perde um pouco do propósito. O que faz, na realidade, esse fone de ouvido, esse tipo de fone de ouvido não ser aconselhável tanto pra música, nesse caso, caso você seja o tipo de pessoa que prioriza pela qualidade da música, mas sim um fone mais ali voltado, sei lá, pra reuniões, pra alguma coisa, alguma chamada que você vai fazer. Porque você vai conseguir colocar ele, que nem eu falei, escutar o som, né, o que vem de fora, sem você ter problemas aí com o que tá acontecendo ao seu redor. Mas, que nem eu falei, se você é o tipo de pessoa que gosta de música, nesse aspecto, eu acho que ele ficou devendo muito, que nem eu falei, principalmente na qualidade dos sons agudos e graves, que eram inexistentes, na minha opinião, assim. Você realmente não consegue ouvir quase nada e não é legal. Então, se você curte som a esse ponto, fone de ouvido de condução óssea não é adequado pra você. E o ponto da qualidade do som é que, assim, às vezes alguém pode falar assim, ah, Amanda, mas é só tampar o ouvido. Tem modelo, inclusive, tipo, acho que é um da Heylou, que é o Pure Free, que ele vem até com tampão pra você colocar no ouvido. Ele é um fone de ouvido, que nem eu falei de condução óssea, ele vem com dois tampões na embalagem pra você colocar no ouvido. Mas aí, qual é o objetivo de você usar um tampão de ouvido com um fone que não é pra tampar o ouvido? Concorda que não faz sentido nenhum? Eu acho que perde o propósito dele. Então, é aquela coisa, se você for usar pra qualidade de som, não acho muito bacana não, infelizmente. E antes que venha alguém aqui no comentário falando assim, ah, Amanda, é porque você nunca fez natação, não sei o quê, porque, nossa, fone de ouvido por condução óssea é maravilhoso. Tudo bem, eu sei, tudo mais, mas a gente tá lembrando aqui de um fone que ele tem o quê? Que ele tem conexão Bluetooth. Beleza, você foi lá, colocou o seu foninho ali bonitinho, colocou a toquinha, vai debaixo da água. O Bluetooth funciona debaixo da água, colega? Não funciona debaixo da água. Como é que você vai escutar sua música? Não vai, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que ter algum fone ali, né, tudo mais, com slot pra cartão, micro SD pra você colocar. E aí, são duas coisas diferentes, né? Vamos combinar. Nesse caso aqui, eu tô falando de fone de ouvido por condução óssea, sim, mas que tem Bluetooth que funciona com o seu celular, ok? Só pra constar. E por último, a gente tem a questão dos preços. Quando a gente fala de fone de ouvido por condução óssea, é meio complicado porque é um acessório que ele é muito nichado. Normalmente, quem gosta de fone de ouvido vai procurar ou headset, ou fone intra-auricular, ou os fones buds que a gente já falou aqui, tipo o Buds Live da Samsung, né, que é aquele feijãozinho que você coloca, mas bem, você vai colocar alguma coisa, você vai procurar um fone de ouvido que vai aqui no ouvido, normalmente. Você não vai procurar por algo que vem aqui nessa região, né, um fone especificamente por condução óssea. Ele é muito específico e por ser muito específico, você não acha muitas opções aí no mercado e às vezes, quando você acha, o preço tá um pouquinho ali mais salgado, tá um pouquinho mais caro porque ele justamente é algo muito específico. Então, pra mim também, o terceiro ponto que acaba sendo uma desvantagem pra ele é o preço. Por ser um produto muito específico, ele acaba ficando muito caro. Aí, lembrei de uma coisa que também é desvantagem nesse tipo de fone de ouvido que é a parte do som. E a parte do som, na realidade, além da qualidade de áudio, tem uma outra questão. Como ele é um fone que ele funciona por vibração, né, nos ossos da face, tudo mais, ele é um fone meio que aberto, né, então o que acaba acontecendo? Todo mundo que tá ao seu redor vai conseguir escutar o que você tá escutando. Sim, você tá escutando uma música, as pessoas do seu lado vão escutar a sua música, a sua cabeça vai virar uma caixa de som gigante. Então, todo mundo que estiver andando do seu lado vai saber o que tá escutando. Quer ouvir um áudio no WhatsApp? Se eu fosse você, eu não faria isso, porque vai todo mundo saber o que você tá conversando, então acaba perdendo um pouco aí dessa parte da privacidade. Então, é aquilo que eu falei. Tem as partes boas, mas não tem as tão boas assim. Então, é bom você saber disso na hora de você comprar o seu fone de ouvido pra você não ser pego de surpresa. E chegamos ao final de mais um vídeo. Espero ter te ajudado. Complexo isso, né, um fone de ouvido que não vai no ouvido, que funciona por vibração óssea, que transforma em sinal elétrico, que é lido pelo cérebro como som, um negócio muito de louco. Mas espero que eu tenha te ajudado nessa parte aí, elucidado algumas dessas questões e feito aí você decidir se, às vezes, um fone de ouvido por condução óssea é ou não é uma boa opção pra você. No mais, eu sou Amanda Abreu e esse é o canal Tech. Se inscreve se você não foi inscrito, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau.